E chegou o último e quarto vídeo sobre o Pixel Show Segue aqui com a gente pra saber como é que foi essa experiência total Na verdade, nesse período todo dos três vídeos, vocês viram uma curadoria minha Quer dizer, a minha visão sobre esse festival de criatividade É um pouquinho do que eu gostei, do que ficou pra mim, do que eu curti E eu espero que vocês tenham curtido também bastante, assim como eu Nessa primeira experiência com o Pixel Show e online Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre alguns conceitos finais dos últimos três dias Que ficaram bem marcantes na minha cabeça Do que propriamente de alguns artistas ou de alguns trabalhos em específico Primeiro falando sobre o fotógrafo brasileiro chamado Iscavone Ele falou uma frase super interessante que até hoje eu tô pensando Que é o seguinte, por favor, não me entendam tão rápido Num mundo tão complexo, em que as pessoas hoje em dia não têm 100% da ação No que elas estão se propondo a fazer, a ouvir ou a prestar atenção Você tá vendo um vídeo e você fala, aquele ator já fez qual filme? Pum, já vai ver o IMDB, né? International Movie Database Pra você ver todo o histórico e filmografia do artista Então você tá em uma plataforma, Netflix, Prime e tá em outra Então esse apelo até do artista, né? Do fotógrafo Por favor Mantenha real Depois a gente tem Terrace Manson Que trabalha na diretoria do SVA em Nova York É uma das maiores faculdades de referência no mundo criativo E ele teve uma palestra muito legal Tem um tom de mentor Então aquela pessoa que você quer ouvir, que você quer aprender Parece um cara bem vivido E que consegue passar de forma simples a sua experiência Um ponto que ele coloca é o Lifelong Learning Quer dizer, você aprende pra vida toda Não existe aquela coisa de você aprender só quando você está inserido completamente no sistema acadêmico Você faz um curso, uma faculdade, um colégio, uma pós, uma coisa assim Mas que o aprendizado é pra vida inteira Você não tem o aprendizado pontual Mas a questão de você estar sempre aprendendo tem que ser constante na sua vida Então esse foi um ponto que ele colocou Outra coisa que ele falou muito importante é Que quem conta a história regra o mundo Então quer dizer, seja protagonista do seu próprio filme Não seja o coadjuvante da sua própria história Esteja à frente do seu próprio filme Faça a sua história e conte-a O terceiro ponto legal da palestra dele que ficou pra mim É que ele fala Você deve fazer na vida aquilo que você não consegue não fazer Quer dizer, aquela coisa que não dá pra você deixar de fazer Que você ama e que volta e meia Por mais que a vida te leve por caminhos diferentes Você volta Você volta a fazer aquela prática, aquele esporte Aquele aprendizado Ou dar aquela aula Fazer aquela arte Faça o que você não consegue ficar sem fazer Eric, um artista que trabalha maravilhosamente com papel Uma dedicação, com um corte Com mais de não sei quantas camadas Um trabalho fantástico Ele fala o seguinte Você não consegue fazer arte se você não se conhecer E principalmente Você não consegue fazer arte se você não se aceitar O autoconhecimento e a aceitação são pré-requisitos para uma boa arte Outra coisa que ele fala é que os trabalhos amplificam a nossa fisicalidade E pra isso eles precisam ocupar fisicamente os espaços Mas de uma maneira inteligente Uma das coisas que ele coloca é que o frame A moldura Ela é um perigo Ela é uma ameaça Ele usa essas palavras Que a obra tem que ser livre e aberta no espaço Outro trabalho interessante Uma proposta apresentada bem interessante É da Michele Hesel Acho que eu estou falando sobre o nome dela correto Uma artista brasileira que mora em Nova York há muito tempo E ela começou a fazer um trabalho que representa Através do 3D Aqueles caras que ficam no food truck lá em Nova York Isso é mais comum do que aqui A gente teve um boom recentemente Mas aqueles caras que estão há 20 anos no mesmo lugar São conhecidos pela sua comida Aquele seu cachorro quente O seu café O seu cookie O seu almoço E que você vai todos os dias no mesmo local E come com aquele cara Mas que você não sabe nenhum nome Você não sabe nem história Então ela conheceu várias pessoas Que são donos e cozinheiros de food truck Entrevistou eles Refez eles com uma fotografia 360 E depois um propôs eles em miniatura Para contar a história E tornar eles visíveis Muitas vezes são imigrantes Que estão lá numa situação não tão favorável Trabalham muito tempo Tem a família longe Então ela trouxe a história deles De uma forma pequenininha Porque as pessoas se interessam por miniaturas Deixa eu ver o que está acontecendo ali Uma coisa tão detalhada E muito poético o trabalho dela Que me chamou muito a atenção O arquiteto italiano Joseph Di Pasquale Que fala da importância E do poder psicológico Do vazio E da sustentabilidade na arquitetura E quando esses dois elementos Se juntam A importância do vazio Ficou muito claro no trabalho dele Como é que é um respiro social E isso atrelado A questões de sustentabilidade Fica muito forte Joseph ganhou vários prêmios Por causa da junção desses dois conceitos E você pensar num vazio Numa proposta Em que você na verdade Tem que preencher o espaço É bem interessante Tivemos também Rejane Toigo Que trabalha com marketing digital E neurociência Ela falou de alguns aspectos neurológicos Que foi muito legal Indicou dois livros Um se chama O Poder da Influência E o outro Contágio Os dois de John Hamburger Fica aí a dica pra vocês Mas ela falou Uma coisa que nunca tinha me atentado É que você tem que entender O cronotipo do seu público Quer dizer Como é que ele funciona no tempo No seu dia Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa pequena série Pequena maratona Do Pixel Show Com esses quatro vídeos Que eu juntei um pouquinho Fiz uma curadoria de conteúdos Que eu consegui absorver melhor lá Com certeza Ano que vem Estaremos presentes Eu acredito que O evento estará de forma híbrida Físico E online De forma digital Que eu acho que Esse é o caminho melhor Pra gente conseguir Aproveitar Essa experiência maravilhosa Esse festival de criatividade De uma forma mais holística Obrigada Simon Obrigada Aylan Que são os organizadores Desse evento Por fazer que isso seja possível E por ter conseguido Bravamente Continuar com o Pixel Show No calendário anual Nesse ano Que foi um grande desafio Continue seguindo a gente aqui Pra ver cada vez mais Conteúdo sobre arte Muito obrigada E continua com a gente Tchau 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 Tchau